Olá, meus amigos, Luiz do canal Aposentado Aventureiro, fazendo mais um vídeo para a série Aposentado em Portugal. No vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre escolha, né? Escolha. A vida é uma sucessão de escolhas e você é vítima delas. Sobre esse assunto, vem comigo! Bom, pessoal, resolvi falar sobre esse assunto, escolha, né? Porque estamos aí na semana crucial do nosso país, semana de escolha do nosso presidente, do nosso futuro, né? E é muito importante nós raciocinarmos sobre esse assunto, né? Tercemos alguns comentários sobre escolha, né? Que a gente tem que escolher... Tudo na nossa vida é uma sucessão de escolhas. Tudo na nossa vida. A única coisa que a gente não escolhe é onde nascer e quando nascer, né? A partir daí, é uma sucessão de escolhas. Então, você, quando está na escola, você escolhe estudar ou escolhe não estudar. Se você estudar, você tira boas notas, passa direto, entra de férias mais cedo, algo parecido. Se você escolhe não estudar, você repete de ano, ou entra de férias mais tarde, fica de recuperação. E assim sucessivamente, né? Até a profissão que você escolhe, né? Assim, né? A profissão que você escolhe. Se você escolher uma profissão que tenha que estudar muito, né? Tipo engenharia, medicina, né? Você escolhe essa profissão e vai estudar muito. Porém, você vai ter um salário mais alto, né? Então, você escolheu estudar mais, você vai ter um salário mais alto. Você escolhe fazer faculdade ou profissões que não precisa estudar tanto, assim, né? Outras profissões aí que a gente sabe, principalmente matéria de humanas, ciências sociais, né? E outras mais. São matérias que não precisa estudar tanto. Também você colhe os frutos dessa escolha, vítima dessa escolha. Se você não estudou tanto, você também não vai ganhar tanto, né? Então, você escolhe o seu futuro. Qualquer coisa que você faça na vida, você escolhe o seu futuro, né? E você colhe, você é vítima, né? Você é vítima dessa sua escolha. Então, eu quando entrei para a Força Aérea, eu escolhi ser da Força Aérea. Eu escolhi ser da Força Aérea. Quando eu tinha cinco anos, visitei uma base aérea, a base aérea de Santa Maria, lá no interior do Rio Grande do Sul. Fui com a minha tia lá pegar um prospecto de concurso para o meu primo, né? Eu era pequenininho, tinha cinco, seis anos. E vi duas aeronaves da Força Aérea decolando, duas caças da Força Aérea decolando. E, para mim, aquilo foi uma coisa de outro mundo, né? Foi uma coisa, assim, espetacular, extraordinária. E daquele dia em diante, eu escolhi ser da Força Aérea. Vou fazer tudo para ser da Força Aérea. E não me arrependo disso, né? Entrei para a Força Aérea, jovem, muito jovem. Amigos meus de infância, enquanto eu estava na academia, brincavam comigo e falavam que eu era maluco, que eu estava perdendo a minha juventude para ser militar, para ser mandado, para ficar na academia, para ser um soldadinho de chumbo, né? Aí eu escolhi. Hoje eu colho os frutos dessa escolha, né? Muitos desses amigos meus, né? Alguns, né? Desses amigos meus hoje estão desempregados, né? Outros estudaram, são comerciantes, são empresários. Outros estão desempregados. Quem quis curtir a juventude, hoje não está muito bem. É uma sucessão de escolha. Você escolheu. Não é culpa de ninguém. A oportunidade está aí para todos. E quando você escolhe sair do país, né? Você escolhe sair do país para ter um futuro melhor, para ter uma vida tranquila, para ter novas experiências, né? E você colhe os frutos dessa nova, dessa escolha, né? Dessa nova experiência, né? E você aprende também muitas coisas novas, né? Que você não aprenderia no Brasil, né? Se você não tivesse saído do Brasil. Se não tivesse saído do Brasil. Então, é tudo a questão de escolha. Então, nessa semana que nós estamos aí escolhendo, né? O nosso líder, né? O líder que vai conduzir a nação pelos próximos quatro anos. Que tipo de escolha que eu quero? Qual o futuro que eu quero para o meu país? Qual o futuro que eu quero para o meu país? Assim como as escolhas da nossa vida, você sempre escolhe uma coisa nova ou uma coisa que... Ou você escolhe ficar no status quo, né? Na situação que você se encontra. É sempre assim, né? Toda escolha é... Ou você fica na situação que você está, ou você muda a sua situação. Essa é a escolha que você tem na vida. São duas principais coisas que você tem na vida. Né? Eu faço faculdade ou fico sem fazer nada? Né? Eu troco de emprego para uma coisa nova ou fico no emprego que eu estou? Né? Eu fico com essa na... Caso ou não caso? São as escolhas que você faz na vida. Né? E para o país também. Né? Se você se omite, ou se você não escolhe, alguém escolhe por você. Alguém escolhe por você. Né? Então... Mas você escolheu, né? É muito bom você... A gente lembrar que quando a gente se omite, a gente escolheu se omitir. Né? A não escolher também é uma escolha. É muito importante a gente ter isso em mente. Quando você decide não escolher as coisas para a sua vida, você escolheu não escolher. E você vai deixar a vida levar você. Né? Cada escolha nossa é baseada em experiências. Né, pô? Você escolhe vir para Portugal porque você vê a experiência de outras pessoas. Outras pessoas foram para Portugal, estão lá, estão bem, ou estão lá como aposentado. Eu, no caso que eu sou da militar da reserva, estou aqui compartilhando a minha experiência com vocês, outros que vieram para trabalhar, enfim. Você vê a experiência e você, pô, eu quero essa experiência também. E você escolhe. No Brasil, a mesma coisa, né? Você tem a experiência e você tem novas experiências. Você tem opções. As opções. Né? Vamos raciocinar o seguinte. Não tem jeito. O Brasil está polarizado entre os dois principais candidatos. Né? Os dois principais candidatos. Bolsonaro e Haddad. Né? Os dois principais candidatos. Bolsonaro. Um capitão da reserva do Exército. É... Um... Um deputado federal por 27 anos. Com declarações polêmicas. Né? Controversas. Mas que, se você imaginar, no fundo, no fundo, se ele falasse de um outro jeito, tem um fundo de verdade. Né? Tem um fundo de verdade. Eu acho que ele faz declarações bastante polêmicas. Mas se você analisar o... o sentido, né? O sentido, né? O significado das declarações que ele faz é um fundo de verdade. Haddad. De um partido do PT. Um partido que está aí a... Que esteve aí à frente do nosso país por 13 anos. Né? Por 13 anos. que foi o responsável pela situação econômica que o nosso país se encontra. Não tem como, não tem como não ser o responsável. Né? A crise que o Brasil está hoje, né? Que está tentando sair hoje foi provocada pelo PT, né? Que teve o seu principal líder preso por corrupção, né? Julgado em três instâncias, né? Julgado pelo Luiz Sérgio Moro, depois julgado pelo TRF4 por 3 a 0, depois pelo STJ por 5 a 0. Ou seja, nove juízes julgaram procedente à alegação do Sérgio Moro. Inclusive aumentando a pena do Sérgio Moro, que o Sérgio Moro tinha aplicado, né? E o próprio STF, né? Uma parcela do juiz do STF tentando livrar o Lula, né? Vamos deixar claro que eles terem livrar o Lula não da condenação, né? Mas da prisão em segunda instância, porque a condenação não tem como ser contestada, porque está provada e comprovada, né? E aí, são essas escolhas que nós temos. A escolha é bem simples. Manter o status quo ou arriscar uma mudança? O que você prefere? O PT no poder? Emprestando dinheiro para ditaduras comunistas? Drenando o dinheiro da Petrobras e de outras empresas estatais? Ou uma pessoa diferente? O risco de uma pessoa diferente? é a escolha que você faz na sua vida. Eu arrisquei entrar para a Força Aérea. Podia não ter me formado, podia ter sido desligado em voo. Para ter um tipo de exemplo, o índice de desligamento dos cursos da Academia da Força Aérea da Aviação beira os 40%, 50%. É um risco que você corre de você entrar para a Força Aérea e não se formar. O risco que você corre de fazer uma faculdade e não conseguir emprego. O risco que você corre de você mudar de país e não dar certo. Mas você quer arriscar. O novo, o diferente. Por que que nós estamos mudando de país? Por que que muitos brasileiros pensam em sair do Brasil? para ter novas experiências? Ou por que estão cansados da situação que se encontra no nosso país? Aí você quer uma mudança no país votando no mesmo partido, no mesmo candidato, um candidato a presidente da República que vai que vai ter orientações na cela de um presidiário? Eu não 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 coaduno com isso não coaduno com isso não coaduno com isso sinceramente não coaduno com isso então pessoal é para finalizar você é vítima das suas escolhas escolha bem você não precisa ter a experiência você gosta de assim como nós vemos vídeos no youtube de como morar em portugal e se e nos e nos pensamos imaginamos e vemos se aquilo é bom podemos ver vídeos como estará Venezuela e podemos imaginar qual a escolha que podemos fazer tá bom então vamos escolher certo no próximo final de semana tá não estou preocupado em perder inscritos que discordam da minha da minhas ideias não faço vídeos no youtube para ter inscritos faço vídeo no youtube para compartilhar a minha experiência então não adianta escrever no comentário ah tô saindo do seu canal porque você é tendencioso sou bolsonaro 17 tá bom pra você sou bolsonaro 17 se você quiser sair do meu canal saia não estou preocupado isso é democracia se você não concorda comigo para de me seguir eu falo aquilo que eu acredito tá bom se inscreva no canal compartilhe tem muito mais vídeo pra mostrar pra vocês tchau tchau